Ainda em Manhã Sul, a APM apreendeu esta quantidade de drogas em um residencial na noite de sábado. O apartamento de fachada armazenava nove tabletes de maconha, pesando 10 quilos, dois quilos de pasta base de cocaína e cerca de 250 reais em dinheiro. Um adolescente de 17 anos assumiu a posse do material. A partir da noite, diligenciamos após receber informações de que um menor de idade, autora de ato infracional, havia recebido grande quantidade de drogas no interior do seu apartamento, localizado no residencial Clube do Sol. A partir deste momento, as equipes policiais, comandadas pelo sargento Plexo, realizou as diligências e buscas após ser franqueado pela mãe do menor, infrator. No quarto do menor, infrator, foram localizadas grande quantidade de maconha, já embaladas e prontas para devida comercialização, também substância análoga à cocaína, grande quantidade de substância análoga à cocaína, balança de precisão e também o valor monetário, também localizado junto com o menor, junto da busca pessoal.